Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos mostrar o resultado da brava, central átomo na nova 300 aí, vamos ver se vai ganhar um pouco de cabalaria, lembrando que a gente não conseguiu fazer um acerto no fio, porque não tem a sonda de banda larga aqui, né, a gente teria que furar o estampamento, fazer os trampos, mas hoje é sábado, o Cauê Lemos não veio, não trabalha dia de sábado, né, mas a gente vai dar um trampo ali para fazer esse, levantar estampamento, então a gente vai acertar no famoso rasta, já veio o giz, vocês viram no último vídeo, e vamos ver aí, que vai estar aí, é, passar na mesma marcha, que vai passar de quarta marcha, né, a moto, vamos continuar igual no último vídeo na quarta marcha, e vai estar, pode ser até o corte? Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí E aí 180 de novo. É rapaziada. 180 de novo. Eu acho que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí